ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Combate à malária vai ser reforçado em municípios que registraram 70% dos casos no ano passado. Polícia ouve mãe do menino de 4 anos que pode ter sido vítima de estupro. Incêndio destrói 5 casas no Nova Esperança, zona centro-oeste da capital. Polícia investiga a participação do filho de um coronel da polícia militar em assaltos da zona sul de Manaus. E como foi a última noite de ensaios técnicos no sambódromo de Manaus? O Jornal em Tempo já está no ar. Boa noite. O combate à malária no Amazonas vai ser reforçado. 4 milhões de reais devem ser investidos e a prioridade são 12 municípios que registraram 70% dos casos da doença ano passado. 4 milhões e 200 mil reais. Esse é o valor que será gasto pelo governo para combater o mosquito transmissor da malária em pelo menos 12 municípios. Para dar apoio aos municípios, equipamento, material, combustível, a parte logística todinha, para que os municípios com a estrutura que eles têm lá, eles possam fazer o trabalho não só na sede dos municípios, mas também no interior do estado. De 2014 para 2015, o estado registrou um aumento de 9,4% da doença. É que só no ano passado foram mais de 73 mil casos. Por isso, participaram da reunião os municípios que mais preocupam. É que juntos, eles somam 70% desse número. Segundo a FVS, agora o trabalho está nas mãos dos secretários de saúde. Nós temos situações nas quais a ocorrência de malária urbana é alta e isso não se admite mais, que nós podemos realmente eliminar de uma forma efetiva esses criadores e aí o papel do município é extremamente importante. Para a Secretaria de Estado de Saúde, combate à malária precisa ser permanente. Essa epidemia tríplice de chikungunya, dengue e zika é uma epidemia sazonal e que pede ser preocupante também. Mas a malária, eu repito, continua sendo o nosso principal problema de saúde pública há muito tempo. E por isso, essa ação tem que ser permanente. Cada município terá de cumprir uma meta para combater a doença. E a polícia ouviu hoje a mãe do menino de 4 anos que teria sido vítima de estupro. Foi a direção do hospital onde a criança estava internada desde a última quinta-feira para fazer uma cirurgia de fimose que denunciou o estupro e os maus tratos que o menino vinha sofrendo. A equipe médica constatou que os órgãos genitais do menino estavam inflamados e identificou que ele tinha sido estuprado. E de acordo com as investigações da Polícia Civil, os abusos foram cometidos pela própria mãe da criança, um adolescente de 17 anos que mantém um relacionamento amoroso com outra mulher. Nós já estamos diligenciando, já oitivamos algumas pessoas, entre elas a avó materna, ouvimos também o próprio conselheiro tutelar. A mãe do menino prestou depoimento na manhã de hoje na DEAI. A companheira dela deve ser ouvida nesta sexta-feira. A Polícia Civil aguarda o resultado dos exames que podem confirmar o estupro. O menino está aos cuidados da avó materna até que o caso seja esclarecido. A polícia prendeu um homem que vendia certificados de ensino superior falsificados. Ele anunciava na internet. Parecem originais, mas são falsos. Custavam em média 300 a 2 mil reais. São diplomas de conclusão de cursos de escolas e universidades particulares e públicas. O suspeito de ter confeccionado é Mayron Kleber de Araújo, Assunção, de 24 anos. Ele foi preso na manhã de hoje no bairro Betânia, na Zona Sul. Na casa onde Mayron morava, funcionava uma espécie de gráfica, onde ele fazia os diplomas. Ele estava sendo investigado pela polícia desde dezembro do ano passado. O suspeito utilizava perfis falsos nas redes sociais para comercializar o documento. No momento em que ele saía de casa para entregar um dos materiais, a polícia conseguiu prendê-lo. Ele escaneava os certificados originais e, dentro dos programas de imagem, fazia as alterações com relação ao nome do beneficiário. A polícia apreendeu diplomas falsos, dois notebooks, câmeras, uma impressora laser e cerca de 1.800 reais. Os clientes também vão ser investigados e ele deve responder por falsificação. Um incêndio destruiu cinco casas no Nova Esperança, bairro da Zona Centro-Oeste da capital. Foi hoje à tarde. Ninguém ficou ferido. O fogo começou numa casa de madeira que ficava neste local. Foi tão rápido que cinco casas foram atingidas. Segundo os moradores, o corpo de bombeiros demorou a chegar. Começou a pegar fogo na botinha, a gente correu para fora. Começou a pegar fogo na casa de madeira do lado, na casa de trás. Aí foi que eu e mais cinco vizinhos começamos a pegar barro dentro do garapé mesmo, porque dependendo dos bombeiros chegarem aqui, já tinha pegado fogo na casa tudinho. O incêndio iniciou na casa do seu Silva. Eu fui ali deixando o negócio para um colega meu. Quando eu voltei, o filho da senhora disse que ele estava pegando fogo na sua casa. Eu pensei que era mentira, pensei que era brincadeira dele. A Sara era dona de uma das casas e ficou sabendo no trabalho. Só a cachorrinha dela escapou. O importante é que a minha mãe e meus filhos estão vivos, que bem material a gente vai construir de novo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi de média proporção e esta é a primeira ocorrência deste ano que atingiu várias casas ao mesmo tempo. Cerca de cinco famílias tiveram perda total dos bens. Os moradores informam que ainda não sabem exatamente qual a causa ou o que teria originado. Então, existem várias especulações aqui no local. As casas ficavam no Beco Novo Paraíso e o Corpo de Bombeiros teve dificuldades para controlar as chamas. Três viaturas de combate a incêndio e uma de resgate foram utilizadas. A defesa civil também esteve no local. As estruturas não correm o risco de cair. Uma pena, né? E a polícia investiga a participação do filho de um coronel da polícia militar em assaltos na zona sul de Manaus. Um amigo dele, integrante do grupo, foi preso hoje. Três suspeitos entram na distribuidora. Um deles agride pelo menos três vezes uma funcionária. Pouco depois, pegam o dinheiro do caixa e fogem. A ação foi registrada pela câmera de segurança do local. O agressor que aparece nas imagens é Fabrício de Souza. Ele foi preso pelo crime de tráfico de drogas, mas já era procurado pelos policiais da Delegacia de Roubos e Furtos. Ao todo, quatro pessoas participaram do assalto. Três aparecem nas imagens. O único suspeito que não está no vídeo seria o filho de um coronel. Estaria esperando o restante da quadrilha do lado de fora da distribuidora. Caso haja participação de algum filho de algum policial ou não, nós vamos apurar, indiciar os verdadeiros culpados e encaminhar para a justiça. Segundo a polícia, os suspeitos levaram quase cinco mil reais. As investigações apontam também que a mesma quadrilha pode ter cometido outros assaltos na área. Fabrício, o único que foi preso até agora, foi levado à cadeia pública de Manaus. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã de hoje no Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul de Manaus. Dentro do veículo, marcas de sangue. Era cinco da manhã. Este micro-ônibus trafegava na avenida Barão do Rio Branco quando colidiu com o carro. Este motorista, que também foi atingido, contou como foi o acidente. Às cinco e meia da manhã, eu estava sentindo o início da minha rota, quando um Peugeot, o trafegado em alta velocidade, cruzou a avenida principal, colidiu com o ônibus da Gersonã. E veio a capotar o ônibus da Gersonã e ele veio a colidir com o ônibus da minha empresa que eu trabalho. Ao todo, quatro pessoas ficaram feridas. Além do motorista do veículo, todos foram levados ao hospital em pronto-socorro João Lúcio. Por causa do acidente, o trânsito ficou complicado. Cerca de duas horas depois, o micro-ônibus foi retirado do local. Ainda na manhã de hoje, um carro perdeu o controle e bateu em um muro na avenida Coronel Teixeira, na zona oeste de Manaus. Logo depois, um caminhão que carregava madeira tombou na avenida Raimundo Parente, em Flores, na zona norte. Ninguém ficou ferido. O desfile das escolas de samba começa hoje com o Grupo C. Mas olha, a festa está rolando faz tempo. Ontem, mais quatro escolas fizeram o ensaio técnico. Não teve chuva dessa vez e sobrou animação. A primeira escola da noite foi a Primos da Ilha. Com a evolução correta, passou pela avenida com calma, dando atenção a toda a plateia. A agremiação traz como tema a mulher. Nada mais justo depois de ter uma à frente da escola. A mulher que vem em busca dos seus direitos, das suas conquistas. E eu estou muito feliz em fazer parte de toda essa história. Depois, foi a vez da gigante da zona leste de Manaus a descer a avenida do samba. Com um enredo que falava sobre paz no trânsito, a grande família trouxe na comissão de frente um grupo que apresentou uma coreografia bonita e sincronizada. Sábado, dia 6, exatamente às 2h40 da madrugada, pode esperar que a grande família vai mostrar um grande espetáculo na avenida. Mesmo não apresentando carros alegóricos e fantasias, as escolas conseguem uma grande interação com o público que fica na lateral, prestando atenção a todos os detalhes. Todas as escolas são maravilhosas. As escolas da grande família e da pulsa no meu coração. Vitória Regia, com certeza. A verde-rosa da Praça 14 de Janeiro entrou na avenida esbanjando alegria e samba no pé. A comissão de frente mostrou um pouquinho da surpresa que a escola vai apresentar no sábado. Claro, a nossa comissão de frente está bonita. Na realidade, todos os nossos rios estão bonitos. Eu tenho certeza que vai ser show de bola. Estou numa ansiedade sem fim. Queria que hoje fosse sábado já, que esse desfile já estaria para as 14 de Janeiro. A segunda noite de ensaios técnicos acabou com a apresentação da escola de samba em dança de ciganos. O desfile começa hoje, às 9h, com as escolas Tradição Leste e Pichuna, Leões do Barão Açú, Império do Mauá, Mocidade Independente do Coroado e Gaviões do Parque. Uma boa noite para você. O Jornal em Tempo fica por aqui. Até a próxima. O Jornal em Tempo fica por aqui.